Vambora rapaziada, vamo... Fórmula 1zinho, quem tem já cola E hoje o multiplayer vai ser cansado Tô por dentro Esse terceirinho já vai perder a posição, fica vendo Essa não Ah mano Vai, 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 me bota Porra, ele jogou pra mim, mano Caralho Porra, hoje eu tô com azar do caralho Eu tô cansado também, né mano Ok, o começo foi bom Vamos tentar seguir em frente Pra mim, osterêro oitavo anão piasta perdido O que acontece, irmãozinho? E aí E aí E aí E aí E aí Número força asteril Isso que eu bato, caralho Ok, o DRS já está disponível Vai, cara Primeira não, mano Primeira não, mano Oxi Fico com medo de ele jogar o carrinho em mim, mano Dá espaço, dá espaço, dá espaço E ainda a mulher do mac pergunta se pra você é um mac lanche feliz Que dia de bosta Que dia de bosta E esse sorteio pra salvar, né Pode crer Esta é a sua última volta Última volta da corrida Vai, filho Porra, mano Porra, vai tomar no cu, mano Porra, vai tomar no cu, mano Porra, eu tava na minha linha Porra, abri pra cima de mim? Como assim, mano? Porra, rapaziada Caralho Caralho Eu não acredito nisso, mano Mano, eu botei do lado aqui, ó Tá ligado? Porra, eu já ia meter lado a lado A gente ia fazer a curva Eu ia cruzar por trás dele E ia meter por dentro No final da 2 ali, ó Da 2 Ia meter a segunda marcha E ia entrar por dentro dele, mano Que é isso, mano? O cara foi sujo Esse lobby aqui Parece que tá forte, hein, rapaziada Só as lendinhas Tem uns cara que larga muito bem, ó Largou bem E aí . . . Que é perigo, ele sempre é. Estéreo, se colar com o Pietro no GP de Portugal e a Cegod, trazer imagens dos bastidores. Vou falar com ele. Ele não joga essa pista muito bem. Ele não joga que o seu tempo, porque vai recorrer o espaço. Ele não joga que o seu tempo buta. Ele não joga que ele não�. Os caras estão colados. Aqui dá pra fazer de quarto, eu acho. Salve, minha avó de 85 anos mandou um beijo e disse que tinha achou um gostoso Dona Ivana o nome dela, 9? Salve Dona Ivana, tamo junto. Não fala que eu estou cortando se eu não estou cortando, caralho. Tem um cara no chat que não consegue mandar mensagem só quero falar pra ele não desistir confia porra tu é brasileiro caralho. Os caras devem ter setup da porra toda mano, porra me passou e me passou muito. Por enquanto está tudo nos conformes piloto, sua equipe do chat está observando cada detalhe e lhe passaremos as informações necessárias. Só quero botar mistura rica, pra aguentar essa última volta. Posso pôr chat? Me embananei nos botão. Esteirinha abre no PS4 pra nós jogar junto com você maninha. Eu não tenho. Ok, tudo novo. Tá bom mano, não foi ruim não. Num lobby desse mano, que só tem maluco, foi bom pra caralho. Sem setup, sem nada mano. Oxe, creme em Deus do pai.